Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. A Secretaria da Fazenda de Tapes divulgou na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro, que fará a verificação da situação cadastral e financeira de todas as empresas cadastradas no município. Em caso de a empresa possuir alguma pendência cadastral, financeira ou não possuir cadastro, a mesma não poderá ser optante do Simples Nacional para o próximo exercício. A verificação inclui todos os débitos, entre eles ISS, IPTU e taxas. O prazo para regularização das pendências termina no dia 15 de dezembro.